Olá amigos, 15 nações ainda não tem coronavírus registrados em seus territórios. Algumas são as nações longe, Vanuatu, Polinésia, Micronésia, todas aquelas ilhas longíquas de difícil acesso. Mas também alguns que o motivo é lógico, Tadjikistão, Turcomunistão e Coreia do Norte, que são ditaduras. Alguém acredita que não tem coronavírus na Coreia do Norte, grudada com a China que é a Coreia do Sul? É lógico que tem. Pior as ações que tem e que mascaram os números. Ou você acredita que todos os países estão indicando certinho mesmo com as notificações? Vale pensar nisso.